Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Ford Destaque em Atibaia e vou mostrar para vocês a Ranger na versão simples de entrada XL ela que tem o diferencial no conjunto mecânico, a caixa manual de 6 velocidades então assim, completamente diferente de todas as versões por causa da caixa de câmbio é uma versão simples de entrada, a mais barata, o valor é R$ 239.990, ela no vermelho esse branco aqui tem um custo a mais de R$ 850, então são as únicas cores disponíveis nessa versão XL básica o motor é o mesmo 2.0 de 170 cavalos da XLS, então a única diferença é o câmbio bom, vamos começar aqui com os destaques da frente, vou deixar o contato do Lucas na descrição quem quiser qualquer carro da Ford pode chamar ele aí, que ele vai atender com maestria aqui galera, o conjunto óptico é todo convencional, então não tem nada em LED ela é bem simples mesmo, então luz baixa, luz alta, luz de posição e seta então quatro parábolas bem grandes daí é tudo preto convencional, o para-choque é mais de entrada mesmo ó, logona grande, as rodas aqui estão com a calotona preta central aqui no caso a medida aqui é R$ 255, perfil R$ 70, a roda é R$ 16 aí tem esses parabarros aqui repetidor de seta no retrovisor, aqui então retrovisores e maçanetas são no preto fosco corte de custo né, então corte de custo da pintura destas peças tem desembaçador antena rosqueável, não tem a proteção de caçamba ali no caso as fixações são as mesmas esse detalhe preto aqui galera, que as versões mais acima tem acendimento da luz de caçamba no LED, daí fica dos dois lados tá, então aqui tomadinha, ah deixa eu fazer a abertura aqui que é um destaque né porque é super leve, a Ranger sempre teve uma tampa extremamente leve uma tomadinha R$ 180 ali bom, o brake light fica aqui as assistências de direção não tem, então nem sensor nem câmera ó, conjunto óptico traseiro convencional então seta aqui, Ré luz de posição aqui a luz inferior não tem né, tem uma tampada também ó, os 4x4 aqui assinado essa escadinha é bem bacana também dos dois lados né aqui a litragem é R$ 1.250 e suporta uma carga de R$ 1.071 tá, vou mostrar um pouco pra vocês aqui a parte do step e o fecho de mola dela que ela é super resistente né picape realmente bem resistente o step, os pneus galera o pneu do step na verdade é o mesmo dos pneus de uso que é o pneu misto então o pneu mais cravudo vocês podem ver a comparação ó ela é realmente pra uma pegada mais agressiva ó, essa aqui por exemplo é a V6 né a Limited ó como é pequeno os cravos ó a diferença o cravo aqui é bem maior então aguenta um fora de estrada um pouco mais forte no quesito pneus né um pouco mais agressivo porém aqui o motor é um 2.0 né a Limited ela é V6 né então o motor tem muito mais potência aqui mas aqui ela aguenta também tá 0 a 100 é 12 segundos galera então tá bem na média aí bem próximo da Hilux a Hilux faz 11.8 segundos 0 a 100 então é bem próxima essa 2.0 aqui da Hilux tá estou aqui na interna dela o que mais destaca é o que mais me surpreendeu galera é que faz tempo que ela tá ligada a autonomia é zero ali ó e ela não desligou ela deve ser muito econômica mesmo é uma das mais econômicas tá ali na ficha fala 10.2 cidade e 11 ponto e 11 estrada então é realmente muito econômica ela né e essa aqui com caixa manual de 6 velocidades é mais econômica do que a automática XLS tá galera muito mais vantajoso anda mais também porque não tem conversor de torque então tem um pouco mais de brutalidade essa daqui do que a XLS só perde pra V6 obviamente porque lá por mais que é caixa automática mas o motor já é muito grande então já sai patrolando tudo tá é conforto muito bom essa XL é mais confortável do que mais confortável mais completa do que a XLS da geração anterior tá você pode ver aqui que tem muita coisa da XLS é multimídia grandona panel instrumento digital tá aí todos os vídeos elétricos se eu não me engano a XLS antiga os vídeos atrás era manual ó couro aqui uma sanetinha do estilo convencional novo aí da Ford né que é bem legal você acostuma que até gosta desse jeito eu até gostei o bloqueio das portas acendimento automático do farol intensidade do painel né ali regulagem do farol volante com regulagem de altura é altura aqui piloto automático mexendo o computador de bordo bom vou mostrar ali ó computador de bordo as funções então RPM marcação de de temperatura temperatura autonomia né temperatura do óleo e aqui temperatura do arrefecimento na verdade tá e aqui vale ressaltar galera que tudo isso aqui dá pra você alterar dá pra deixar sem nada isso aqui dá pra deixar sem o redondo né só a velocidade no digital mas não faz sentido eu acho mais legal o mais completo possível é aqui né autonomia fica fixa parte externa é temperatura externa né tá fazendo 38 graus então mostra ali é aqui o My View você consegue personalizar deixar o que você quiser aqui nos cantos tá eu deixei algumas informações aqui ó ó 30% cheio esse aqui é o Adeblui né essa estado off-road acho bem legal que é o nível de declínio né pra frente e lateral então tem também essas informações consumo de combustível e aqui viagem né então tem como deixar bastante informações vindo aqui em My View que é o primeiro é medidor aqui ó configurar então você consegue configurar e deixa do jeito que você quiser são sete coisas tá que você pode pôr então por exemplo vou tirar esse aqui pra colocar outra coisa por exemplo vou colocar o viagem 2 acionei aqui ele preencheu 7 então desbloqueou as outras porque só pode 7 mas mesmo assim é bastante opção é aqui galera tem também reboque então ó parte de pra reboque né aqui se eu não me engano tem até um um auxílio de reboque tá ó multimídia Android alta pro carplay rádio, telefone configurações aqui em cima som, veículo muitas configurações geral conectividade também toque muito bom e a multimídia nessa vertical eu acho sensacional muito top mesmo prefiro muito mais assim do que na horizontal o ar condicionado não é digital porém ele parece então ele mostra aqui ó temperatura também você consegue mexer no digital ou aqui né do físico ó realmente bem bacana é os USB do tipo A tipo C controle de tração pra desligar bloqueio diferencial auxiliar de declive olha aí o câmbio manualzinho 4x2 4x4 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 reduzido olha aí aqui porta objetos porta luvas ó cinzinho aqui acabamento introvisor simples as iluminações me impressionam porque é LED tá porta óculos aqui calça de apoio pra todos airbags na coluna B e os da frente além dos do banco tá então é isso vou mostrar um pouco o banco pra vocês já vou ali pra parte de trás vou desligar ela aqui agora já vou tirar a dúvida galera será que ela liga sem apertar a embreagem vamos ver você vê a animação que legal né ó não liga você tem que apertar a embreagem tá pra ligar deixa eu fechar aqui pro cara passar com o carro ali olha o retrovisor como é grande dá uma confiança muito top na hora de estacionar é tipo bem bacana tem rolagem de altura do banco também olha aí o banco bem confortável também pode tá bloqueado aqui olha aí fixações em cima iluminaçãozinha LED também alça de apoio pra todos macio aqui ó o vidro elétrico atrás se não me engano então a XL geração anterior não tinha vidro elétrico atrás era uma nivelinha então essa aqui ela já veio mais completa esse tópico na versão XL né aqui ó é proteção túnel central né então todo emborrachado o tapete espaço bom conforto dela é ótimo excelente e ela suporta uma carga muito boa né de mais de mil quilos mil e setenta e poucos quilos então realmente top 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 galera esse aqui é o consumo dela 10.2 cidade e 11 estrada eu acho ela extremamente econômica né então 100% diesel obviamente motorzão 2.0 4 cilindros de 16 válvulas turbo diesel ela usa injeção direta e também tem corrente de comando tá ah não na verdade correia dentada galera não é corrente de comando não é então assim a potência é 170 cavalos o torque é 41.3 kgfm né isso isso a 2.000 rpm da caixa manual de 6 velocidades cara que eu tô errando caixa manual de 6 velocidades ela faz 0 a 100 na casa aí dos 12 segundos com velocidade final em 170 km por hora a autonomia dela é muito boa ela é extremamente econômica então isso ajuda na autonomia porque além de ser extremamente econômico o tanque de combustível tem uma capacidade pra boas litragens então é 80 litros de capacidade tá ela faz 816 km com tanque se for 100% de cidade fazendo 10.1 km por litro né e e mais de 850 km com tanque na estrada é 880 pra ser mais exato tá então com 80 litros cheio ela consegue rodar 880 km se for 100% 100% de estrada então extremamente econômica e com autonomia top que dá pra fazer uma viagem longa se abastecer o tanque por completo certo é isso aí visto pra vocês quem gostou deixa o like escreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo valeu